8 sintomas de ataque cardíaco em mulheres que você não deve ignorar e quando ir na emergência. Eu sei que não deveria falar isso em público, mas isso precisa ser dito. Muitas mortes causadas pelo infarto teriam sido evitadas se essas mulheres tivessem prestado atenção nesses sintomas que eu vou te mostrar agora. Muita gente acredita que um infarto acontece assim de repente, mas pesquisas recentes revelam que as mulheres têm sintomas várias semanas antes de ter um ataque cardíaco. Saber dessas informações podem literalmente salvar vidas. Primeiro sintoma, dor no peito. Sensação de aperto ou dor latejante, principalmente no centro do peito, durante vários minutos. Essa dor pode variar de leve à intensa. Um estudo realizado em 2003 revelou que 30% das mulheres que sofreram um infarto afirmaram que apresentaram desconforto no peito durante semanas antes do ataque cardíaco. Segundo sintoma, fadiga extrema ou fadiga incomum. Esse é um dos sintomas menos reconhecidos. Como identificar essa fadiga? Ao fazer atividades normais que não requerem grande esforço e mesmo assim sentir uma sensação de cansaço. Para que você entenda, um problema no coração pode causar fadiga devido ao estresse adicional ao qual o coração está sofrendo, tentando bombear sangue enquanto parte do fluxo sanguíneo está obstruído. Terceiro sintoma, tremor ou fraqueza. Esse é um sintoma agudo de infarto nas mulheres. Se manifesta como uma sensação de peso ou fraqueza nos braços. Pode ser acompanhada de tontura, ansiedade ou desmaio. Se você está notando algum sintoma desses, não hesite em consultar um médico. Quarto sintoma, dificuldade para respirar. Se seu coração não consegue bombear sangue corretamente, você pode sentir que está perdendo ar. Se você nota que está com a respiração pesada, mesmo sem realizar nenhum esforço, principalmente quando acompanhada de fadiga ou dor no peito, você deve procurar um médico. Quinto sintoma, sudorese excessiva. Transpiração excessiva ou suor sem uma causa normal pode ser outro sintoma comum de ataque cardíaco em mulheres. Artérias obstruídas exigem que o seu coração se esforce mais para que seu corpo sue mais. Isso para tentar manter a temperatura corporal baixa. Isso acontece devido à ativação de um mecanismo de defesa conhecido como sudorese simpática nervosa. Sexto sintoma, dor na parte superior do corpo. Dor concentrada em seu peito, braço esquerdo, parte superior das costas. Uma dor que não pode ser atribuída a um músculo ou articulação. Às vezes é tão intensa que se você está dormindo, a dor pode te acordar. Sétimo sintoma, palpitações ou arritmia cardíaca. Coração batendo forte ou mudanças em sua frequência cardíaca. Sentimento de que o coração bate forte no pescoço. Se você notar uma perturbação no ritmo cardíaco constantemente, você não deve ignorar. Se a sua taquicardia for acompanhada por tontura, pressão no peito, dor no peito ou desmaio, pode ser um sinal de que você está tendo um ataque cardíaco. Oitavo sintoma, distúrbios do sono. Em um estudo de 2003, quase 50% das mulheres afirmaram apresentar distúrbios do sono nas semanas antes do ataque cardíaco. Isso pode incluir dificuldade em dormir, dificuldade em voltar ao sono, despertar incomum durante a noite e cansaço apesar de dormirem bem. As pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm um risco 20% maior de sofrer um ataque cardíaco. Se você notar que tem algum desses sintomas persistentes ou que estão piorando, procure uma emergência imediatamente. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você tem algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Curta este vídeo e envia ele para os seus melhores amigos e parentes para que também saibam quais são os 8 sintomas de um ataque cardíaco em mulheres que você não deve ignorar e quando ir na emergência. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever.